Bom pessoal, na linha do nosso bate-papo aqui com as abelhas, Chico Abelha e Adriana Abelha, pode se chamar de Adriana Abelha? Eu sou Adriana Abelha, né amor? Sobrenome Adriana Abelha. Tem um exercício que a gente queria propor para você, na verdade a Adriana pensou isso como uma coisa nossa, que a gente nesse momento está fazendo, e eu pensei, não, eu acho que é legal compartilhar com vocês. Então ela vai explicar o que é esse exercício que eu acho que serve para qualquer relacionamento. Então é assim, é uma brincadeira da gente falar o que é positivo, o que encanta na gente do parceiro. Porque quando a gente conhece a pessoa que a gente gosta, a gente tem bem claro tudo o que a gente gosta nessa pessoa. Mas com o passar do tempo, às vezes vai pensando mais o negativo. E a gente quer nessa proposta, nessa brincadeira, falar para o outro o positivo, o que nos encanta nele, o que a gente acha legal, o que nos apaixona nesse nosso parceiro. É simples, é isso mesmo, é só isso. Agora, o barato é assim, é olhar no olho do outro. Então a gente vai sentar nessa posição aqui. Então é importante, gente, olha no olho da pessoa com quem você está fazendo isso, que pode ser o seu parceiro amoroso, pode ser o seu companheiro, o seu namorado, o seu filho, o seu pai, sua mãe. Aquela pessoa com quem você está estabelecendo qualquer tipo de relação e que porventura tem algum conflito, aproveita e faz esse exercício. Como ela teve ideia, eu vou falar para ela começar. Nada mais justo. Eu acho que é legal também se a gente... Ah, olha aqui, ela teve uma boa ideia, já gostei. As mãos, sendo uma pessoa com quem você tem facilidade de encostar e fazer um carinho e colocar as mãos, coloca as mãos assim. Então a pessoa que vai escutar, ela fica com as palmas para cima e a pessoa que vai falar, com as palmas para baixo. Mas não precisa deixar assim no ar, não, a gente pode deixar para baixo, não cansa. Não, nós estamos só mostrando. Porque as palmas para cima é porque ela está recebendo e a outra está doando. Doando. Ok. O que me encanta em você, que me encantou e me encanta ainda. Então, desculpa, é do passado ou é do presente? É porque me encantou e continua me encantando. Mas não pode, isso não precisa ser engessado, né? Não, tá bom. A gente pode... Então pode ser o que foi e o que está sendo. Você é amorosamente divertido. Você me dá muito carinho, mas faz isso também de uma forma brincalhona e engraçada. E isso combina muito comigo. É lúdico, é brincar de criança. E você tem muito isso. Então você me dá amor e carinho de uma forma alegre, divertida. Você me toca muitas vezes. E isso para mim é importante. Então você brinca comigo, me abraça. Faz assim, na minha cara, assim, né? Em vez de dar beijo, assopra na minha boca. Eu gosto, eu gosto de um amor brincalhão. Você tem muita paciência com o nosso amor. Muitas vezes você não desistiu de mim e me disse que acreditava que não era para desistir. Uma coisa muito importante que você me passa, você já falou e que eu sinto que você me passa, é que você vê a pessoa que eu vou me transformar. Acho que nesse momento eu já estou me transformando. Mas desde o começo você me dizia que você via a pessoa que eu ia ser. Em todas as dificuldades que eu já tive, né? Você sempre acreditou que eu ia vencer. E me passou essa força. Você é muito companheiro, muito amigo. E eu posso falar qualquer coisa para você. Qualquer bobagem. Qualquer coisa feia. A pior coisa é de mim. Você tem que eu pensar e eu posso falar. Coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, eu tive coragem e acreditei que eu podia falar para você. Então essa confiança que você deixa que eu tenho em você é uma coisa muito positiva. Que cara você vai falar. Acabou? Só isso? Não, fala mais. Depois a gente vai falando. Não, amor. Fala mais. Tá. Eu ia propor para um falar uma coisa e outro falar outra. Mas a gente pode ir indo assim nesse movimento, né? É. Então agora você fica com as palmas para cima e eu com as mãos para baixo. Depois dessa, ela falou umas coisas profundas, viu? Que me tocou e que eu concordo. A gente, às vezes fica com vontade de chorar porque eu fico emocionada. Eu vi que ela estava emocionada. É, e está ficando mais. Então, quando a emoção aparecer, dá espaço para a emoção. É. Deixa ela brotar, deixa ela ser expressa e se completar. Dá o tempo da pessoa vivenciar aquilo, aquela emoção. Bom, a primeira coisa que eu me encantei com você, é difícil colocar em palavras, mas é assim, tem a ver com uma coisa lúdica também, de brincadeira. E ao mesmo tempo, é isso, é brincar com aquilo que as pessoas geralmente levam a sério. É isso mesmo. Você tem um bom humor, ou um humor, que me atrai. Você tem uma agilidade mental que você, assim, conecta o seu corpo físico com a sua emoção e com o seu intelecto e tudo isso costurado com o humor, o que torna as coisas leves. Isso me fez ter confiança em você porque eu reconheci que isso é espontâneo, que é verdadeiro. Eu reconheço, nesse jeito de ser, eu reconheço que a pessoa é verdadeira. Porque não tinha máscara, sabe? Você é uma pessoa que não tem máscara. Tanto na hora da brincadeira, quanto na hora que ela pega pesado. Ela, ela, você. Quando você pega pesado, é terrível, é horrível, mas é verdadeiro. E esse verdadeiro, eu admiro porque eu entendo. Eu gosto das pessoas que são verdadeiras, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na agressão, quanto na amorosidade. Porque a gente sabe com o que está lidando. E eu gosto de você porque você é uma pessoa corajosa e que, desde o começo, eu percebi, e você confirmou isso, que você quer crescer, que você não quer ficar parada, que você está afim de buscar o que é melhor para você, para o seu relacionamento comigo, para as pessoas que estão em sua volta e também para o mundo inteiro, para a humanidade, para o planeta, para tudo, para o cosmos, sabe? Para tudo que existe. Isso é uma coisa que eu aprendi com você também, porque eu sou muito do pequeno e você é do grande. Eu cuido do pequenininho, dos detalhes. E você parece que cuida do planeta. Ai, gente, não é fácil. É difícil, emociona. Você é a mãe. A mãe que cuida de tudo. Eu sou o pai. O pai que coloca algumas regras, né? E você, claro que às vezes não gosta, mas muitas vezes você escuta e acaba concordando, acaba escutando, né? E a sua perseverança também, porque se eu, por um lado, sou perseverante, você também é. Porque a gente já teve vários episódios de conflito, de brigas, de separações, mas a gente retoma. E essa retomada eu acho importante, porque a partir dali a gente cresce. A gente cresce a partir desse aprendizado que teve com a dificuldade. A gente cresce, porque você teve coragem de, você fez coisas terríveis comigo, eu fiz coisas terríveis com você, mas a gente conseguiu se perdoar. Então, essa capacidade do perdão também é uma coisa bonita que você tem. O que você tem. O que nós temos. É isso. A gente tem isso, e eu acho isso muito bom na nossa vida, a dores. Porque a gente se perdoa, nós perdoamos um ao outro, e a gente ajuda o outro a também se perdoar a si próprio, que é uma coisa forte, né? Então, quando eu te conto coisas que são difíceis para a minha lembrança, e você me fala, passou, 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 que é o auto-perdão, né? Se perdoar e seguir em frente. Então, isso é muito estimulado na nossa relação, e isso é muito importante para o meu crescimento. Ah, uma coisa positiva, eu lembrei. Você reconhece em mim uma pessoa que pode te ajudar. Isso é muito importante para mim, porque eu sei que eu posso. Porque eu tenho algumas experiências que você reconheceu que... Ou seja, você confiou em mim. Essa confiança que você tem em mim, é muito importante. Vamos fazer assim. Não, continua. Ah, agora a gente fez uma outra coisa, ó. Porque a gente está fazendo ao mesmo tempo, dando e recebendo. É, um para cima, outro para baixo, outro para baixo, outro para cima. Eu admiro muito você, profissionalmente. Eu admiro a sua arte, eu sou a sua maior fã. Então, eu sou a sua maior fã, mas você é talvez a única pessoa de quem eu fui fã na minha vida. Porque eu nunca fui de ser fã zoca e de seguir ninguém na minha vida inteira. Nem de a show, nada. E eu sou a sua fã. Eu sou a fã do seu trabalho, do que você escreve, dos seus vídeos. Porque eu vejo a sua vida, a sua emoção. Eu vejo você chorar nas entrevistas. Então, eu reconheço isso como real. Eu sou fã de uma coisa que existe de verdade na vida. Não sou fã de gente que está aí só para ganhar dinheiro. Isso eu nunca conectei. Mas você, eu consigo, eu sou fã porque é real, é de verdade. Pode pegar, né? Posso pegar. Eu vejo a sua emoção, eu sei o quanto que é verdade. Então, eu sou a sua fã. Eu admiro você profundamente. Posso falar com eles uma coisa? Pode, claro. Gente, eu acho uma coisa fundamental. Para mim é fundamental e eu acho que é importante para toda mulher e para todo casal a gente admirar o parceiro que a gente tem. Parceiro a parceira. Isso é muito importante. E eu admiro o Chico profundamente. Admiro como profissional. Admiro como marido. Admiro como o padrasto amigo das minhas filhas e do meu filho. Porque ele entrou na nossa casa para ser amigo. Amigo mesmo. Então, ele está lá. Não é para ser pai de alguém. Não. Ele entrou lá e é o amigo dentro da casa. Vai nas reuniões familiares. Ele é o amigo para todo mundo. Então, eu admiro muito isso nele. E isso me dá muita confiança e muita vontade de seguir em frente nessa nossa vida. Então, já que você falou da arte, eu também tenho uma coisa para falar que eu também admiro o seu jeito de tocar e cantar. Porque você canta expressando a sua alma. O seu... A sua voz... A sua voz encanta todo mundo. Muitas pessoas já falaram. Eu sinto isso também. Você nem dá bola muito para o que você... Como você toca no violão. Você faz a posição só para acompanhar a sua voz, né? E uma pessoa que canta assim é uma pessoa nua. Que tem a alma nua. E que mostra. E estando nua, eu vi a beleza. Consegui ver a beleza. Uma coisa, gente, que eu agradeço. É uma bobagem. Tem gente que não vai gostar de ouvir isso. Que eu vou falar. Vai achar que é feio. Mas, gente... Eu era muito travada em algumas coisas. E o Chico me ensinou que tudo bem quando a gente estiver junto eu soltar um pulo. Eu tinha muita vergonha. E às vezes eu ficava com dores horríveis. Imagina-se. E ele me ensinou que feio é ficar doente. Feio é passar mal. Feio é sentir dor. Feio é ficar incomodado. E ele me ensinou que eu posso soltar pulo. Então acho que a gente está conversando com eles já, né? Vamos virar para eles? Vamos. É verdade isso que ela está falando. Não é uma besteira. A gente se segurar e sofrer é muito pior do que a gente sentir um cheirinho ruim de vez em quando. É isso. Daqui, daqui. Isso vai na sequência, assim, de uma coisa que eu falei num outro vídeo. O que eu não fazia xixi no mato e na rosa às vezes precisa, né? E eu aprendi isso com o Chico. Isso foi libertador. E não ter vergonha de soltar pum na frente do meu marido. Também não fico soltando na frente de todo mundo, não, gente. Porque eu sei que as pessoas não gostam. É, não é qualquer lugar, né? É assim, entre a gente. É, de ter essa liberdade com o meu marido. Isso é uma coisa única para mim. É uma coisa que eu dou muito valor. A confiança a tal ponto, a liberdade a tal ponto, que ele cuida de mim e fala para mim como se eu fosse uma criança, assim. Como a gente fala para um filho. Falta pum, filho. Está com dor. Falta pum. E ele me cuida nesse ponto, assim. Tipo porta de banheiro aberta também. É, para xixi eu deixo. Não existe nada. Ainda não. É, porque a porta de banheiro é uma coisa, assim, mais para tirar o cheiro, porque é de resto, né? É. Acho besteira. Quando a gente pensou esse exercício, quando você me propôs hoje de manhã, você me falou uma coisa que eu queria que você falasse para eles. Porque ela propôs falar o positivo. Eu falei assim, mas vamos falar os dois, né? O positivo e o negativo, né? Ela falou que não. Quer explicar? É. Eu acho que é legal o positivo e o negativo, mas eu acho que durante um tempo a gente tem que trocar, falar muito do positivo para a gente se fortalecer e se preparar para, dali a um tempo, a gente sentar e falar o que a gente acha negativo no outro. E quando escutar o que o outro acha negativo da gente, a gente ouvir isso como algo para a gente usar como uma escada, para a gente crescer. Eu vi que não é uma crítica do mal. É uma crítica para a gente pensar, poxa, então será que eu posso melhorar isso? Será que eu posso mudar isso? Mas para ouvir uma crítica, para ouvir às vezes uma coisa que pode ser pesada, a gente tem que estar forte. E o que fortalece muito, isso é opinião minha, é amor. É ouvir amorosamente coisas boas. Eu não imaginei que eu fosse me emocionar tanto. Nem eu. Conforme a gente foi falando, eu fui me emocionando muito e o Chico também. Eu, a gente propôs a brincadeira, não tinha ideia que podia ser tão emocionante. E vocês veem, não precisa ser uma coisa longa, demorada e ficar horas. Não. E isso parece que é uma vitamina, assim, para o amor, para a relação, uma vitamina de coragem. Eu senti isso, que é um fortalecimento. É isso aí. Eu não sei, eu acho que é isso. É uma coisa simples e que vocês podem fazer na casa de vocês a qualquer momento, principalmente naquelas horas que você sente que está tenso e que você não sabe para onde ir. Faz isso. Faz essa brincadeirinha para você ver o que vai acontecer. É, a gente propôs para a gente e estamos dividindo com vocês. Porque a gente gosta de dividir o que é bom. E quando eu estiver escutando o outro, escuta. Deixa o outro falar. Não foi nem muito direto. Falaremos sobre isso no outro vídeo. Então tá bom. Adorei a música. Não foi bom? Foi lindo. Yes. Bom, agora, música. Música. Deixa eu fazer se está afinado, se aguento a afinação. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar. Ah, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus sem mais lararaiá. Pela luz dos olhos meus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos teus precisa se casar. tchau, gente. Tchau, gente. E aí Tchau.